Salve, salve galerinha, beleza? Primeiramente deixa like, se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo Galera, me segue no Twitch, link na descrição E bora pra mais um vídeo, mais um tutorial Então galera, o tutorial de hoje deve ser um dos melhores tutoriais Peraí, a luz tá tampando Puta merda, peraí Deve ser um dos melhores tutoriais galera, aqui do canal Nossa, a luz tá ruim né galera, peraí Melhores tutoriais do canal Tutorial de como beijar Galera, esse aqui é o tutorial de como você vai beijar Beijar alguém, alguma pessoa, etc Tá, primeiramente Eu, você tem que ter uma boca, certo? Se você não tiver uma boca Você não vai conseguir Peraí, vou arrumar um lugar melhor aqui Pronto, aqui tá melhor pra gravar Primeiramente você vai ter que ter uma boca, né? Pra você fazer uma demonstração E a demonstração que eu vou fazer pra vocês É numa maçã, certo? Finge que isso aqui é uma boca, sei lá Da sua namorada Você precisa ter uma boca, certamente Pra você fazer esse tutorial Se você não tiver, como você vai fazer? Óbvio que ele não tem Então, bora lá Eu vou pegar essa maçã como demonstração Aí você vai pegar com a sua boca Você pode fazer essa demonstração Qualquer lugar do seu braço Mas vou fazer Na maçã que é melhor A demonstração, beleza? Então, galera Essa demonstração aqui vai ser melhor Vamos pegar a maçã e vamos lá Primeiramente vai colocar a boca na maçã Aí vai ser assim, ó E aí lembrando Cada um tem um jeito de beijar Assim, ó Beijo de língua Tem vários tipos de beijos Mas é assim, galera Que é Beijo de língua Esse é bom já a boca, mulher Mas o beijo normal é assim, ó Selinha assim, ó Be... Lingão Entendeu? Igual eu joguei Mas esse tutorial de como beijar Ó Vai girando a boca da mulher assim Beleza? Assim que é O tutorial de como beijar Tem uma boca E... Como tira O beijo... A boca é de cada um E você faz o beijo Do gente que você quer O meu é assim, ó Às vezes é assim E às vezes é Com o maçã Então, galera Esse aqui é o tutorial Espero que tenham gostado Deixa o like Describa o canal Compartilha Para todo mundo Um certo útil Na descrição Até mais